e galera tudo bem vídeo zinho rápido aí pra vocês verem como é que amanheceu o dia que hoje a nossa região pra ver nada que o celular também acaba compensando um pouco mais nada na frente nada 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 frio 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 deu feira aí hoje fechou uma vontade mesmo fazer muito tempo e não tem pressa de gel vamos passar aqui rapidinho, tem um descampadão que não tem, um descampadão que não tem muito longe, praticamente não tem fio descampado, a gente tem uma noção de como é que deve tem um pessoal trabalhando aqui, dá uma olhada nisso, dá pra ver nada, 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 faz muitos anos que eu não vejo isso aqui na nossa região, dá uma olhada galera, nevoeiro brabo, muito bonito viu, mas também muito perigoso, tomar cuidado aí nas estradas aí de manhã, pessoal, principalmente à noite, tomar cuidado, é, pra não causar acidente, atenção, manter a maior distância possível dos carros, do carro da frente, tá, porque é bonito ao mesmo tempo, ao mesmo tempo isso é sério, dá uma olhada, como que tá isso aqui hoje, não dá pra ver nada, isso aqui durante o, durante o dia é um descampadão que você não vê o final do descampado, hoje praticamente fechado certo galera, bom dia de trabalho, fiquem todos com Deus, todos na paz aí, juízo sempre viu, aquele abraço, bom dia, tudo de bom, fiquem com Deus tá bom dia, tchau